Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, desde o dia do Natal, nós estamos vendo, ouvindo o Evangelho nos dizer sobre as aparições e manifestações de Jesus. Primeira manifestação aconteceu aos reis magos. Depois Jesus se manifestou através do seu batismo. No último domingo nós vimos Jesus se manifestar em bodas de Caná. E no Evangelho deste domingo, nós acompanhamos a primeira manifestação pública de Jesus na sinagoga, na cidade que ele foi criado, em Nazaré. Prezados irmãos e irmãs, Deus se manifestando, Jesus no meio do seu povo, é um sinal de alegria, de confiança a cada um de nós. Em um mundo, em uma realidade onde nós vivemos com tanta desconfiança, nós não sabemos em quem confiar, é Deus dizendo a cada um de nós. Você pode confiar em mim. E se nós confiamos em Deus, existe uma sequência lógica de sentimentos que acabam mudando a nossa vida. Se nós nos sentimos amados por Deus, nós nos sentimos felizes. E quando nós nos sentimos felizes, nós podemos descansar, nós ficamos tranquilos, nós temos paz. Você pode perceber em nossa sociedade que uma das maiores dificuldades das pessoas, é que as pessoas, todo mundo vive dizendo, Estou cansado, estou cansado, estou cansado. E você sabe, nós não vamos descansar apenas tirando férias. Nós não vamos descansar apenas quando nós não estamos trabalhando. Nós descansamos quando nós estamos felizes. E nós estamos felizes quando nós nos sentimos amados. Sinta-se amado por Deus. Seja uma pessoa que através desse amor sinta-se feliz. Naturalmente você irá descansar, terá paz, será mais feliz e você perceberá que a sua vida mudará. O amor de Deus é um amor especial. Com Ele nós podemos contar. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.